Bilu, vou ensinar pra você como faz um peixe na airfryer. Pode ser frito ou na airfryer. Hoje é pra não dar muito cheiro de peixe na casa, né? Aqui, ó, as postas limpinhas, tudo certinho. Sabe o que é isso aqui, Bilu? Fubá, sal e bicarbonato. Aí você mistura tudo assim, ó. Misturadinho, ó. Aí você vai pegar a posta, ó. Ó, olha que show, Bilu, ó. Aí você vê aí, ó. Tá no excesso, certo? O ponto ideal é isso aqui, ó. Tuft. Acabou, ó. Tá aqui, uma. Ali cabe de três em três da airfryer, ó. Mesma coisa, ó. Faz na milanesa dela, o excesso. Agora a última quebrou.